Tem calma. Tem calma, tem calma. Põe a mulher em cima do balcão. Este é um caso bastante mediático. Esta assaltante já roubou vários bancos e até agora não há registro de violência. O que tu estás a fazer com isso? Dá cá isso. Dá cá e esqueça do trabalho da mãe se não é para brincar. A gaja conseguiu sacar ao banco 10 mil euros no primeiro assalto. Ela vai voltar a assaltar. Eu não te faço mal. Vais pôr o dinheiro todo aqui dentro. Olha só como ela se chama. Pois nem tu nem ninguém em Portugal. Pode ser uma mulher qualquer. Queixa de supermercado. Professora da escola. Tirou claramente uma caçadeira de uma carteira. Acha que ela tirou uma caçadeira de uma carteira? Bom, era uma carteira enorme. É que se ela estiver numa situação má, acho que nós a podemos provocar. Olha que eu vou chamar a polícia. Estás a ouvir? Uma mãe narcisista que maltrata todos em redor. Estamos diante de um monstro. Quem me dera que fossemos todos tipo tu? Tipo eu? Um marido que me encornou. Um negócio que eu perdi. Com uma filha que não fala comigo. Tu fizeste o que tinha de ser feito. Mas é por estas merdas que as pessoas lhes passam da cabeça. Tua mãe me ajudou para sobreviver. Por que achas isso bem? Foi por ti e pelos anos que eu fiz. És uma ladrona. Não quero ir. Ai, tiver a meda. Não quero ir. Não quero ir. Não quero ir. Não para não gostar de ter. Essa é a partir disso. E a partir do momento. Não quero ir. Não quero ir. Não quero ir. Legenda Adriana Zanotto